Despertando pra aurora da vida Queira da raça e labor, a fumaça desenha no céu Braço forte desta brava gente Que recebe a quem aqui chega Pra plantar uma fé de semente Neste nobre beijo Terra sagrada por bandeirantes O seu povo forma É luz de uma paz gigante Neste nobre beijo Terra sagrada por bandeirantes O seu povo forma É luz de uma paz gigante E o que corta seu pródigo seio É a féria do teu coração Caudaloso fecundo desliza Dando fé a este povo em ação Neste célebre chão se orgulha De correr cada dia o sucesso Da estrada de pois ao asfalto A notícia do nosso progresso Caudaloso fecundo desliza Na terra Na missão Lavoriosa Caudaloso fecundo desliza Caudaloso fecundo desliza Caudaloso fecundo desliza